Fala galera, tudo aquilo que eu coloco vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Diana Tantrachi e hoje eu vou com mais um vídeo pra vocês de história de cantores aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje vocês irão conhecer a história de Nayara Azevedo. É quem não conhece, galera, Nayara Azevedo é uma cantora que faz sucesso aí no Brasil, né, com suas músicas sertanejas. E hoje vocês irão conhecer a história dela no vídeo de hoje, tá bom? Então, então galera, se vocês estão me saindo no Instagram, você quer se conhecer aqui em cima no webcam, tá bom? E sem mais ouvações, sem mais ouvações, sim, guarda pro vídeo. Na história de Nayara Azevedo, Nayara de Fátima Azevedo nasceu na cidade de Farol, 30 de outubro de 1989. É uma cantora, compositora e instrumentista brasileira. Nayara Azevedo. Nayara Azevedo durante show em Brasília em 14 de outubro de 2016. Nome completo. Nayara de Fátima Azevedo. O nascimento dela foi em 30 de outubro de 1989. Ela tem 30 anos hoje, galera. Ela nasceu na cidade de Farol, PR, residência dela, fica em Goiânia, Goiás. Nacionalidade, fica em 1. Nacionalidade, galera, brasileira. Ocupação, cantora, compositora e instrumentista. Prêmios. Lista, carreira musical. Período musical começou em 2011. Gênero, sertanejo, extensão vocal, contralto, contrato, contralto, instrumento, vocal e violão, gravadoras, original, música, mates, filmes, HD, mm, música e som livre. Afiliações Nay, Mayara e Maraíza, Zenete e Cristiano, Ivete Sangalo, Kevinho, Wesley Safadão e Gustavo Lima. Página oficial, NayaraAzevedo.com Biografia. Nayara de Fátima Azevedo nasceu na cidade de Farol, interior do Paraná, em 30 de outubro de 1989, galera. É filha de Heracia Azevedo e Amarelo Azevedo. Nascida em uma família humilde, onde os tios, avós e primos eram músicos, desde criança, a influência sertaneja em sua vida sempre foi muito grande. Durante a infância e a adolescência, cantava em um coral de uma igreja próxima de sua residência. Nayara Azevedo foi criada num sítio da família onde morou até os 18 anos de idade. Nesta época, foi aprovada no vestibular e saiu de casa para viver sozinha na cidade de Umu Arama, onde fez faculdade de Estética e Cosmetologia. Posteriormente, realizando suas pós-graduação, durante seus estudos universitários, trabalhava durante a semana como um garçonete em um restaurante e, aos finais de semana, cantava em pequenas apresentações informais pelos bares da cidade. Em 2012, impulsionada pela sua vontade de sobreviver da música e alavancar sua carreira, mudou-se para Londrina. Nessa cidade, passou a sobreviver cantando durante em festa de aniversário, casamento e em boates. Em 2013, após divulgação do seu trabalho na internet, chamou a atenção da indústria fonográfica e gravou seu primeiro DVD. Em entrevistas, revelou que tem como ídolos a dupla Chitãozinho e Chororó. Na Era de Vida, já fez shows em todos os estados do Brasil e em alguns estados dos Estados Unidos, como Massachusetts, Boston, New Jersey, New York, Florida, Orlando, Georgia, Atlanta e Califórnia, Hollywood. Atualmente, a carreira da artista é assessorada pelo escritório Naá Produções Artísticas, no qual pertence a própria cantora. É, galera, esse Naá é Nayara Zorvedo. Vida pessoal, casou-se no civil e no religioso em 18 de outubro de 2016 com o empresário Rafael Cabral. A festa do matrimônio foi realizada no Espaço Memorato, em Goiânia, cidade em que passou a residir. O casal está junto desde 2012. Olha, galera, que da hora. A carreira profissional de Nayara começou com uma brincadeira. No ano de 2011, morando na sua cidade de Umurama, onde cursava seus estudos diante dos grandes sucessos do single Sou Foda, da dupla Carlos e Jater, que aos olhos dela passavam uma imagem um tanto quanto negativa da mulher. Nayara, então, resolveu compor uma música em respostas e postar um vídeo caseiro no YouTube. Aí, galera, atualmente a música batizada de Coitado, que crôs-se uma letra inversa, a da música Sou Foda, priorizando e fortalecendo o ponto de vista feminino, abriu as portas para Nayara, com uma quantidade impressionante de 20 a 27 shows por mês. Nayara Azevedo acabou ganhando um slogan, que passou a utilizar até a divulgação do seu trabalho. Nayara Azevedo, dependendo a... Nayara Azevedo, defendendo a mulherada. Olha, galera, que slogan da hora. Em 2012, Nayara acabou se mudando para Londrina, tendo gravado seu primeiro DVD em 2013, naquela cidade. Em janeiro de 2016, Nayara mudou-se para Goiânia, capital dos sertanejos, para dar início a uma nova fase na sua carreira, onde gravou o novo projeto intitulado Totalmente Diferente, que estreou o hit 50 reais e rapidamente ganhou o Brasil, disparando na lista das músicas mais tocadas nas rádios brasileiras. Além de entrar no top 100 mundial de vídeos mais visualizados no YouTube, alcançando a sétima e quinta posição. Olha, galera, top 100 mundial de vídeos mais visualizados no YouTube, o bagulho, o vídeo da mulher foi sucesso, hein? Em abril de 2017, Nayara utilizou suas redes sociais para anunciar a gravação do seu terceiro DVD e quarto álbum, ao vivo denominado Contraste. O show realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 9 de maio de 2017, contou com as participações especiais de Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Wesley Safadão e Kevin. No final de 2017, rapaziada, a artista lançou a faixa intitulada Pegada que Desgrama, alcançando rapidamente com a mesma o top da Billboard Hot 100. Em 2018, Nayara lançou o símbolo Boa 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 Boa, composta por Jerry e Matheus Kennedy, que fala de uma trai e são o que aconteceu ainda na infância e chora no meu colo, cujo cenário do clipe lembra uma casa de boneca. Em fevereiro de 2019, galera, a cantora gravou o episódio Nayara Surensi, lançando a música de trabalho, intitulada Rapariga Digital, dirigida pelo produtor musical goiânio Blenner Maicon, entre outros ites aclamados pelo público sertanejo Barriga de Cerveja e Test Drive. O episódio foi gravado em Goiânia, ainda de uma grugada, no heliponto do Orion Búzines e Real Campane, o segundo prédio mais alto do Brasil. No episódio Nayara Surensi 2, inclui os hits Caixa de Bis, Desculpa e Bêbado Gera Emprego. No episódio Nayara Surensi 3, inclui os hits Raiva de Mim, Sou Fraco Demais e Volta por Dó. Em novembro do mesmo ano, rapaziada, Nayara lançou o single Manda Áudio, com a participação do pagodeiro de Ursinho. Ambos foram acusados de plágio por terem roubado a música do grupo brasileirense de propósito. E galera, falando nesse grupo e nessa música Manda Áudio e o grupo de propósito, galera, essa música está fazendo muito sucesso no Brasil. Manda áudio. Manda áudio e tem saudade do seu tom de voz. Se for saindo, pensa em nós. Se algum problema for amor, pode contar, contar. E ainda bem. E galera, eu cantei uma palitinha da música para vocês aqui, só para vocês saberem que essa música Manda Áudio do grupo de propósito está fazendo muito sucesso nas áudios brasileiras aqui. E galera, é uma música muito bonita e muito legal também. Nayara publicou um vídeo em seu Instagram. A música não é de composição do grupo de pagode. Tem outros compositores. Eu não roubei a música de ninguém. Paguei a música, comprei a exclusividade dela, todos os direitos dela e fui para o estúdio gravar com playback, playback que recebi os compositores revelou. É galera, igual aqui. Ela está falando aqui que ela publicou um vídeo no Instagram dizendo que a música que, a música Manda Áudio do grupo de propósito, essa música, ela não roubou o que ela diz, o que diz ela no vídeo lá no Instagram. Essa música, ela não roubou, ela não... Ela diz que ela não roubou essa música. Essa música, tem outros compositores que cantam essa música também. Mas ela, ela pagou a música e comprou a exclusividade dela, todos os direitos dela. E ela foi diretamente ao estúdio para gravar com playback que recebi dos compositores. Isso foi o que ela disse num vídeo que ela publicou no Instagram, galera, na página dela. Isso foi o que ela diz. Mas isso se desenvolveu isso, galera. Não tem o porquê acusar ela por ter roubado uma música, né? Aí é sacanagem. Turnês. Nayara Azevedo ao vivo. Turnê R$ 50,00 e turnê com crast. A primeira turnê foi 2011 a 2015. Segunda, 2016 a 2017. E por último, 2017 a 2016. E galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem pra mim aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, tá bom, galera? O que vocês acharam do vídeo, tá bom, aqui embaixo? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo foi História de Cantores. O vídeo foi relacionado à história de Nayara Azevedo. Se vocês gostaram do vídeo, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like pra não perder nenhuma novidade aqui no canal, tá bom? Galera, por que eu peço pra vocês deixarem o like? Porque se vocês deixarem o like, galera, o YouTube vai ver que vocês gostam dos meus conteúdos e irá recomendar os meus conteúdos de histórias pra outras pessoas no YouTube, tá bom? Por isso que eu peço pra vocês deixarem o like. Deixar muito like aí, viu? Muito like mesmo. Beleza? E galera, obrigado por assistir o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. E eu fui! E aí E aí Obrigado.